Palavras Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite e eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mudo ao lado da cama e eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão Pro tanto que eu te queria e o perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos que já não eram só meus E imagens um velho diário que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite e eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mudo ao lado da cama e eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau